Os veículos transportavam cargas ilícitas, mas não serão mais utilizados pelo crime organizado. Quatro veículos e caixas de cigarros contrabandeados foram apreendidos por policiais militares do Batalhão de Fronteira. Nas imagens é possível ver o comboio e o prejuízo aos contrabandistas. Foram apreendidas uma Amarok e uma Fiat Strada carregadas com cigarros contrabandeados e um Gol e uma Saveiro preparados para transportar ilícitos. A ação aconteceu no âmbito da Operação Horus, quando em patrulhamento, os policiais avistaram uma movimentação suspeita em uma chácara, em São José das Palmeiras. Uma equipe de operações com cães esteve envolvida na ocorrência. Nas imagens é possível ver a Honda, um dos cães do batalhão que se destaca no faro de armas, drogas e cigarros. Os veículos e o cigarro apreendido foram entregues na sede da Receita Federal de Foz do Iguaçu. A polícia segue operando para continuar atrasando o crime na região de Fronteira. Volto com você no estúdio.